Pessoal, vamos lá, mais um recap, hoje 2 do 6 de 2023, mini dólar, primeira entrada do dia, e eu entrei nela, pessoal, não sei, quem seguiu também entrou comigo, a primeira barra foi uma barra que não era setup da primeira barra, mas a segunda é uma inside que ficou careca do início ao fim, então já era uma venda nessa insidezinha. Então, a primeira seria uma L1, bandeira de baixa em forma de L1, bandeira de baixa em forma de L1, porque o mercado deu um impulso, deu uma L1 aqui, foi uma inside bar, mais uma barra de sinal, barra de sinal é, vamos ter que dar um nome para esse tipo de barra, é uma barra full, total, o que significa? Não sei se vai ter um nome melhor, mas do início dela até o fechamento eles venderam, isso é sinal de força, é uma barra urgente, entendeu? Então, foi uma IB até o talo. Tem uma barra careca? É, é uma barra careca, né, que se chama. Bom, vou pôr o barra BS, barra de sinal, careca. A barra de sinal foi careca, então beleza, foi a venda que nós fizemos e legal, veio top no alvo. Beleza. Aí veio até a 2, a 2 já estava pertinho da notícia, eu não sei se alguém entraria nela, mas em termos didáticos, né, que nós estamos trabalhando aqui, seria outra L1 após impulso, ainda mais quando veio acima, você poderia vender abaixo dela. Então, seria de novo a 2, bandeira de baixa em forma de L1, para não confundir vocês, ah, mas por que a 1, essa entrada 1 é L1, a 2 é L1 também? É, porque é impulso, continua sendo impulso aqui. Então, recomeça a contagem. Mas também não está errado alguém contar como L1, H1, L2, porque está próximo, né, está perto aqui. Às vezes dentro de um contexto, eu até posso pôr bandeira de baixa em forma de L2, na 2. Ainda mais, né, o mercado tentou ir para cima, aí veio e desceu a bandeira de baixa em forma de L2. L2, também foi uma inside? As duas insides deram certo, né? Se pagaram. O arco explodiu aqui para baixo. Beleza. Aí aqui fica uma L3, como se fosse uma puxada, uma segunda e aqui uma terceira. Aqui veio para cima, falhou totalmente, porque a L3 é notícia, tá? Não sei se nós entraríamos, eu entraria. Eu já estava posicionado com 1, então beleza, mas na 3 aqui eu não vendi, não. Então eu falo, recap é só para fins didáticos mesmo. Será que compensa eu entrar? Pô, eu estou num canal estreito de baixa. Vários corpos de baixa. O mercado tende a descer pelo menos mais um pouco. Então, bandeira de baixa em forma de L3. Às vezes tem gente que não vai concordar comigo de ser L3 com esses impulsos que vai dando. Eu vejo isso no Brux falando no curso grande. Alguns vão chamar de L1, outros vão chamar de L3. Então, nesse sentido, triângulo expandido aqui, não. Bom, está em canal estreito de baixa. Canal estreito de baixa, que é o critério que a gente não pode operar contra isso. Você só pensa em vender. Aí sim, a 4 já foi uma entrada mais fácil, por ordem stop. Lembrando, tem entradas por ordem limitadas, que é sell the close. Eu fui falando, falei cedo. Só que como é a entrada por ordem limitada, eu não anoto aqui. Eu só põe entrada por ordem stop. Então, aqui eu tinha uma bandeira de baixa em forma de II. Mas, isso é uma bandeira de baixa também. Possível bandeira final, mas acabou não sendo. O mercado continuou caindo. Bom, isso já era um motivo suficiente, né? E continuava canal estreito de baixa. Eu não tenho, como falam, mais motivos aqui. Não. O motivo era só esse mesmo. L1, II. Você vende aqui e se desse errado, poderia reverter e comprar. Porque aí seria a bandeira final. Acabou não sendo. 5. De novo, a bandeira de baixa tem forma de L1. Mas, primeira vez que vem acima de barra. Então, o mercado tenderia a fazer mais uma segunda perna para baixo. Primeira vez que foi acima de barra em rompimento. Ou seja, nós estávamos tendo um rompimento para baixo. Depois de várias barras, a primeira vez que vem acima, você ainda pode vender, né? Por ordem limitada. Ou, quem quisesse esperar. E também houve uma falha de inside. Essa inside aqui rompeu para cima e armadilhou compradores. Dando mais uma entrada aí na venda. Falha de inside. Alguém enxerga mais algum motivo? Gaps abertos. Aqui ficou gap aberto. Gap de projeção. Vou até anotar aqui, porque como nós estamos estudando isso, essa semana mesmo, nós falamos, né? Gap de projeção. Era um possível gap de projeção. Lembrando aí a galera. Quando tem isso aqui, ó. Gap de projeção. Esse é um ponto de rompimento. Esse aqui é o ponto que veio para testar. Aí fica o gap aberto. Sinal de força. O mercado continuou caindo. Aí, beleza. Aqui era uma compra ousada. Eu não compraria, mas... Assim, não compraria com a sala, né? Porque esse mercado poderia continuar caindo. Mas, sei lá. Aqui eu saí até da minha operação de compra, de venda que eu estava. Eu saí mais ou menos aqui. Mas, sei lá. O mercado ainda foi mais abaixo um pouquinho depois. Que também já era esperado. Aí sim, a entrada... Ah, não. A 22 também foi venda. Eu lembro até que... A Ana tinha comentado, né? Que aqui era uma L2. Acabei pulando ela. Fui até a 11. 12. Aqui foi uma boa venda. A 12. É, eu fiz e esqueci de falar pra você aqui. Não cristei atenção. É, não. Essa 12 foi uma boa venda. Topo duplo? Micro topo duplo? Bandeira de baixa em forma de topo duplo. Bandeira de baixa em forma de L2. Que é a mesma coisa. É que toda bandeira de baixa em forma de topo duplo é uma L2. Mas nem toda L2. Então, todo topo duplo. Nem toda bandeira de baixa em forma de topo duplo. Vai ter uma L2 explícita. Às vezes vai ser implícita. Nesse caso aqui foi explícita. Mais motivos? Ah, setup do até 3 barras, né? Bandeira de baixa de até 3 barras. Eu tinha comentado isso também. Na hora que já tava na 20, né? Na 20 ou na 21. Eu até comentei que depende da 21 romper pra cima aqui é 20. Você vê, só rompeu já na próxima já falhou. Bandeira de baixa de até 3 barras em modo sempre vendido. Vou abreviar. Começar a abreviar isso também. Modo sempre vendido. Tem mais motivos? Não. Ah, microtubo duplo. Modo sempre vendido. Mais micro, topo duplo. Isso é importantíssimo. Na hora que subiu aqui e desceu. Subiu e desceu. Vender aqui, vender aqui. O mercado deu oportunidade. Aí seria pra última perna, né? Que você ia pegar. A última puxada pra baixo. Seis. Aí sim, nós temos um fundo em forma de cunha. Esse é um dos meus setups favoritos. Tanto que esse também, né? Compramos. Foi a primeira compra que nós fizemos. Era uma H2 ou uma H3. Fundo em forma de H2 ou H3. Depende do jeito que você considerar. Talvez, por causa desse impulso, eles recomeçariam a contagem. Se fosse só o fundo duplo aqui e tal. Então, vou deixar H2 ou H3. Não importa o nome que se dá. E olha que interessante. Uma barra fechando careca. Tá vendo? Ela atrai compradores. O mercado foi de forma lisa. Passou só um calorzinho. Eu lembro que eu passava um calorzinho aqui. Nós passamos. Quem entrou comigo. Mas depois foi embora lisinho. Bom, lisinho não, né? Aqui desceu de novo. Desistência dos vendidos, né? Mas tem depois. Desistência? Não, é VB. É que foi depois, né? É que foi na barra de entrada e desistiram aí, provavelmente. Aqui, né? Que vocês falam? Isso. Ah, tá. Na barra seguinte. Na barra de entrada houve desistência. Bom, mas aí na barra de entrada já não... Bom, só alguém quisesse entrar. Na hora que voltou o preço, né? É por isso que, gente, fique esperto. Se às vezes você não criou coragem de entrar aqui, mas o mercado subiu, voltou, às vezes, né? Você cria coragem e entra na segunda vez. Às vezes compensa. Ou pelo menos você deu 15 minutos para pensar, né? Entrar ou não entrar, eis a questão, sempre é o problema? Você entrou pequenininho, dá tempo de completar a mão ali no fundo. Completar a mão no mesmo preço. Meu preço voltou lá. Ah, eu completei a mão no fundo aí. Quando eles desistirem, eu completei a mão. Aí, sete. Sete, gente. Poderia já vender a 31. Quem vendeu e não estopou aqui, beleza. Vendeu bem. É, 2HM. Se opou, é que o cara foi até estopado aqui. Se ele não tomasse cuidado. Mas a 7. Quem não tinha entrado, a 7 seria melhor ainda. Uma bandeira de... Como fica? L2 na média móvel. Você tinha aqui, ó. L1, H1, L2. Ou L2 aqui na média móvel, que aqui não rompeu. Ou sinteticamente L3. Você teve... Segunda entrada após cunha, né? Uma puxada, duas, três. Aqui foi a segunda entrada. Ou aqui foi a segunda entrada. De um jeito ou de outro. Eu vou pôr como segunda entrada após topo em forma de cunha. Por causa disso. Segunda entrada após topo em forma de cunha. Por quê? Impulso, né? Uma puxada, duas, três. Só que a barra de sinal 31 era ruim. Você vender nela. Justificava. Era 2HM, tá? Quem vendeu não estava errado. Teria... Não poderia colocar o stop em cima dela. Então ia estopar. E aqui foi... Eu consideraria a primeira entrada aqui ou aqui. A segunda, desculpa. Segunda entrada aqui ou essa. Essa aqui foi melhor. Fechou uma barra de baixo. E quem vendeu ela, ela pegou pelo menos um scalp aí. Uma 7. E ela foi uma inside também, né? E ela foi uma inside. A 7. A 8. A 8 eu já consideraria... Bandeira de baixa em forma de L2. H2 complexa ou L4. Ó. Que aí eu tenho L1, H1, L2. Aí H2 sintética. L3, H3, L4. Ou... Aqui como teve impulso, recomeçaria a contagem. Aqui seria o meu L1, H1, L2. Vocês viram que é complexo, né? Essa questão de... Ombro, cabeça a ombro aí, não é, Leandrinho? Uma questão de contagem. Puxa ali com a... 22 ali. Dá ombro, cabeça a ombro também. Ombro, cabeça a ombro. Aqui deu correção de 50%. Topo duplo, correção profunda. Então, sem ombro, cabeça a ombro. Bandeira de baixa em forma de OCO. Aí uma correção de 50%. E reversão de duas barras. Você tem uma reversão de duas barras também na média móvel. Reversão de duas barras. O que mais que eu poderia enxergar aqui? Houve uma falha de reversão de duas barras aqui, ó. Reverteu duas barras, mas contra a tendência. Rompeu pra cima, falhou. Acabou que aí reverteu pra baixo. Aí foi. Não vou pôr isso, não. Só pra quem tá assistindo. Se alguém não entendeu o que eu tô falando, fala. Repito. Nove. Aí a nove já ficava a comprar. Aí sim. Essa compra também foi muito top. Fundo em forma... Forma de cunha. Por quê? Uma puxada, duas, três. Ou uma, duas, três puxadas. Então aqui seria uma compra. Mais fundo duplo com correção profunda. O que que é isso? Você tem fundo duplo aqui, depois tem uma correção profunda. MTR, né? Você tem uma MTR também. MTR. Com... Mínima mais alta. Mais. Correção de 75%, que é top pra fazer esse setup. Essa correção aqui, agora você tem um fundo duplo. E essa correção dá 75%. Aqui deu... Eu medi, deu 73%, 74%. Eu arredondo, é 75%. Ó, você vê. Ótimo setup aí pra entrar. Você tá entrando numa small bar, risco pequeno. E por retorno, excelente aí, né? Lógico. Stop técnico aqui embaixo seria melhor. 10. A 10 eu tenho aqui, ó, impulso, uma H2 aqui, ó. Bandeira de alta em forma de H2. Mais. Falha de inside, né? Já tivemos uma inside aqui, rompeu pra baixo, falhou. Falha de inside. Pode ser também. Gente, assim, sinceramente, eu não pegaria essa entrada, assim. Às vezes, pela lateralidade muito estreita, o canal... E o preço não tá andando. Mas, pra fins didáticos, vocês veem que justifica, né? Tanto que o mercado enxergou isso. O mercado enxergou e o mercado explodiu pra cima. E ele deve ter feito lá, olhado também, esse teste perfeito aqui da 46, ó. Querendo ou não, uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Também pode ser. M2B aí. Bandeira de alta em forma de fundo duplo. Mais. M2B. Ah, não. Eu acho que ele tinha que ter feito pivô. Ultrapassado. Igual ultrapassou aqui, ó. Ultrapassou. Se fizesse um fundo duplo aqui, beleza. M2B. Mas o M2B tem que ter uma tendência, né? Aqui tá numa lateralidade. Aqui era uma entrada mais arrojada, mas eu arrumei mais um motivo. Fundo duplo aqui. Incluso fundo duplo e o mercado explodiu. Eu falo isso porque se o mercado fez, ele enxergou isso aqui. Se o mercado enxergou, a gente tem que entender o porquê. Mesmo que a gente, ah, eu não entraria e tal, mas pelo menos você tem que saber o porquê. Em algum momento você entra, né? Você vai entrar. A11. Essa foi uma entrada fácil. Relativamente fácil. Uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Mais. Reversão de duas barras. Mais. Inside bar. Mais. Tocou na média móvel. 2 HM no 15 minutos. O dia inteiro não tinha tocado a média do 15 minutos. Óbvio que vocês veem, senão é importante ter a média móvel do 15 minutos aqui no gráfico. Mais um topo duplo na MME de 15 minutos. Acho que foi a última entrada, né? Aí vem a 12 que eu fui pra trás. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Como é que foi o 15 minutos? O 15 minutos? Olha lá, não chegou nem a tocar, hein? Chegou nem a tocar. Aqui que deu 2 HM, na realidade. Mas... É. Que ainda ontem alguém me perguntou. Ah, o 2 HM no 15 minutos tem que ter 20 barras no 15. Ah, deu 17. Olha, 18. Ah, o próximo também aperta. Tocou lá. Será que isso aqui não tá errado, não? Porque lá tocou, aqui não. Não. Ó, aqui não chegou a tocar nesse momento. Tocou aqui. Agora nos 5 minutos tocou, ué. As duas estão exponenciais. Tá errado alguma coisa. Bom, tá bom, né? Alguma mais? Alguma entrada? Alguém viu? Pro ordem stop. Lógico que tem as entradas pro ordem limitadas, né? No caminho. Essas eu não anoto. Senão o nosso fica gigante. Porque igual o Brooks, ele faz, né? O dele, ele vai pôr no vermelhinho aqui, ó. Pode entrar aqui, entrar aqui, entrar aqui. Fechamento aqui, pode entrar. Mas não é o caso. Pro ordem stop seriam essas as entradas do meu ponto de vista. 75%, essa correção foi outra, essa aqui. Cara, essa correção talvez foi de 50%, mas foi na média móvel. A 3, vou até acrescentar esse motivo, mas tocou o MME, pronto, tocou o MME, mais um motivo pra vender aqui. Ah, é um topo duplo na MME, ué? A 3. Bandeira de baixo em forma de topo duplo. E mais topo duplo na MME. Foi a barra da notícia, né? Mais algum motivo? Mais alguma coisa? Então, beleza, pessoal. Obrigado mais uma vez. Forte abraço. Até a próxima.